O momento de grande tensão entre Moscou e países ocidentais sobre a Ucrânia ganhou mais munição nesta sexta-feira. O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, anunciou que Belarus vai entrar em guerra se a aliada à Rússia for atacada. Em um discurso transmitido em rede nacional, ele prometeu ainda acolher centenas de milhares de soldados russos em casos de conflito. Se houver uma agressão contra Belarus, haverá centenas de milhares de soldados russos aqui que, junto com centenas de milhares de bielorussos, defenderão esta terra. Moscou estacionou milhares de militares em sua fronteira ucraniana e exige garantias em nível de segurança. Também prepara, para breve, manobras conjuntas com Minsk às portas da União Europeia. Belarus é o principal aliado da Rússia, país que deu um apoio político fundamental ao presidente Lukashenko durante as manifestações multitudinárias contrárias à sua reeleição em 2020. Esses protestos em massa foram duramente reprimidos pelo governo.